Muito bem, ainda de replay, a gente está aí repetindo o primeiro bloco de músicas por conta do problema que tivemos, vamos ouvir agora a anunciação, ouvir novamente a anunciação, a voz de Suzane Evangelista. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu, que tal? No teu cavalo, peito, no cabelo, vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu, que tal? No teu cavalo, peito, no cabelo, vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Que tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto